A dupla no Mineirão, Robson chuta forte, o goleiro Adilson solta a bola e Mirandinha faz, Cruzeiro 1, Tupi 0. Tupi, Cruzeiro, Mirandinha! No empate do Tupi, Quirino faz a jogada errada e na dividida com Jota Maria, a bola fica com Nequinha, que invade a área e chuta cruzado. Tupi 1, Cruzeiro 1. Nequinha! A vitória do Cruzeiro começa com Tustão, que lança Mirandinha livre, a defesa do Tupi quer impedimento, Mirandinha dribla o goleiro e garante, Cruzeiro 2, Tupi de Juiz de Fora 1, placar do jogo.